Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mostrando uma pequena rotina dele, né? Não aquela rotina, tá? Não liguem pelo barulho, tá? Ó, tá? Então eu vou dar aqui, ó... Ai, não entra, calma. Vou poder entrar, tá, gente? Então, gente, ela tá tomando aqui um pouco de leite. E hoje não vai ser toda a rotina dela, tá? Da noite. Vou fazer outros vídeos também com a rotininha dela da noite, né? A continuação desse vídeo, porque o meu celular tem tempo. Daí, quando acabar, né? Eu vou ver a última palavra que eu disse. Daí eu vou dizer de novo, tá? Vou fazer a continuação. Então, até o tempo do meu celular acabar, tá, gente? Se eu falar... Então, pessoal, tchau! Daí eu vou falar... Então, pessoal, eu disse no anterior vídeo, né? Que eu fazia um... Naquele negócio lá de rotininha, né? Então, tchau, pessoal, né? Eu disse. Então, olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Entendeu? Daí eu começo tudo de novo, sabe? O videozinho. Ai, ela comeu meu dedo! Ela tá... Ai! Já lá tá de sapatinho, ó, gente. Bem bonitinho. Dá pra nós passear! Nós vamos lá num parque de diversões, né? Então... Ai, tem roupinha também dela. Então, vamos pro parque, filha! Vamos, mamãe! No caso, eu gosto de encurtar aqui, ó. Que fica mais grande pra mim, né? Uhul! Né, gente? Calma aí. Gente, chegamos aqui. Ela tá aqui, ó. Né? Aqui, então... Onde é que é que é? Tem carrinho bate-bate. Né? Tem a cadeira do homem, que fica aqui, mas é o que ele não esteve, né? Aí tem montanha-russa, ó. Montanha-russa. É... O negócio de vender roupa. Eu quero no carrinho bate-bate. Então, vamos lá no carrinho bate-bate. Aqui. Quer com a mamãe ou sem mamãe? Sem mamãe. Calma aí, gente. Então, a gente lá escolheu o carrinho bate-bate. Então, ela tá aqui no carrinho, né? No caso, o bebê pequeno, as mães têm que empurrar, né? Então, vamos lá empurrar. Parece um carrinho, né? E aqui as mães controlam, sabe? Aí, gente, só fica ansiantada, né? Então, peraí. Ela quis deitar aqui, tá? Uhul! E acabou o tempo. Então, agora nós vamos para casa. Oi, pessoal! Tô meio tontinho, mas... Mua! O celular. Então, gente, eu tô aqui com o celular da mamãe, sabe? Peguei o celular da mamãe pra me engarravar pra vocês. É... A todos lá, gente, eu vou fazer... E aí... E aí...